O Botafogo vem em 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates. O que deve ser crescente no campeonato do Botafogo? Primeiramente, boa tarde. Eu acredito que depois do jogo contra o Vitório eu vim aqui e falei que era difícil pegar um clube na metade do campeonato e mais difícil ainda é você conseguir implantar a sua ideia de jogo nessa mesma fase. E assim, a gente sabia que mesmo com toda essa dificuldade o Manchester United estava se esforçando muito. Esses 4 jogos sem tomar gol, é bem isso. Conseguimos aos poucos pegar o que ele tem como time ideal. Acho que tem muita coisa para melhorar, mas acho que o caminho é esse. O Botafogo agora em frente operado, um rival direto na briga pelo G4. Mesma pontuação com as duas equipes. O fato de jogar em casa é um fato positivo. O que dá para pedir para a torcida do Botafogo nesse jogo é paciência. Como que a torcida tem que se comportar também? A equipe dentro de campo retribuiu o apoio da torcida. Como tem que fazer, Paulo? Eu acredito que no jogo contra o São Bento já teve uma mudança na postura dentro de casa. A gente já entrou um pouco mais ligado, com um espírito melhor, um espírito de vencedor mesmo, de jogar dentro de casa e saber que temos que fazer o nosso papel. Jogar dentro de casa, eu já falei isso aqui também, que é cada vez mais difícil na Série B. Os times dois fechados e você tem que saber lidar com essa marcação forte, com essa linha mais baixa. Mas acredito que é o espírito. Você entrando bem, entrando focado, sabendo que tem que ganhar dentro de casa, acho que isso é muito importante. Acredito também que contra o Operário a torcida pode esperar um time bem forte, um time que vai brigar por todas as bolas. Sabemos como o time do Operário joga, sabemos que é um time que se impõe muito fisicamente, então pode esperar em posição física nossa. E com o Borão sabe que é um time que vai jogar, um time alegre, que vocês podem ver que a gente pôr com a Copila Nova muitas chances de gols. No segundo tempo temos uma recuada, mas é um time que vai jogar. O Pablo, você chegou no meio do campeonato, no início do campeonato, ganhou uma oportunidade com o Cavalo, mas logo depois não teve uma sequência. Veio o Emerson Maria, ficou alguns jogos no banco, depois você virou titular com outra vitória, vamos supor, no retorno você virou titular. Como que foi esse período e como se sente agora, assim, com a sequência, o ritmo de jogo? O Pablo tende a evoluir a cada jogo? Assim, eu cheguei mais ou menos na sexta rodada, nesse mesmo período do primeiro turno, né? E quando eu cheguei, eu tive que estar meio que encaixado, então eu tive que esperar a minha oportunidade. Daí, no meio do campeonato chegou essa oportunidade com o Cavalo, só que ele não me deu uma sequência. E eu continuei trabalhando, normalmente. O Emerson Maria chegou e ele teve uma conversa, ele perguntou se eu poderia jogar ali, como que eu gosto de jogar. E assim, me passou bastante confiança, né? E isso, confiança e sequência. Acredito que nesses quatro jogos eu venho mantendo uma boa regularidade. Acredito que, como você falou, acho que tem muito o que melhorar ainda, eu mesmo. Acho que, acho que errando, talvez errando um pouco e aos poucos melhorando, por conta da vitória errei muito. Contra da América já errei menos e nesses outros últimos jogos acho que errei bem pouco mesmo e acho que é isso. É a sequência, tento, tendendo sempre a melhorar. E a tendência do Botafogo agora, Paulo? Quatro jogos sem tomar gol, quatro jogos invicto. Tendência também é o time crescer de produção, tendência essa. Até porque o Emerson Maria teve as duas semanas de trabalho. Na última vez ele não teve entre o jogo contra o São Pedro e o jogo contra o Vila Nova. Agora ele tem um período maior de trabalho, já que o Botafogo treina hoje, treina sábado, treina domingo, treina segunda. Tendência é o futebol melhor ainda contra o Operado? O Emerson Maria é muito dentro da lixa. Então, questões de linha de quatro, a linha da frente, quem quebra na marcação, isso tudo, ele deixa muito bem claro para a gente. Com o maior tempo de trabalho, a gente tende a sair com uma coisa mais automata. Então, assim, acho que quando ele teve essas duas semanas de trabalho, a gente já teve uma melhora muito grande. Então, acredito que com mais uma semana de trabalho e mais uma vitória para a Corroa essa semana, acho que a gente tende a alavancar mais um bom tempo sem perder e brigando assim pelo jogo quatro.